Notícia da noite, um criminoso morreu e outro está internado em estado grave, depois de fugir de uma abordagem policial num carro roubado. Eles foram baleados depois de ameaçar os militares. A reportagem é da Virgínia Nalon. O acidente no cruzamento foi o resultado de uma perseguição que começou depois que este carro prata foi roubado. O vendedor saiu de uma quadra de futebol, onde se divertia com os amigos, quando foi rendido por dois criminosos. Na hora que eu entrei no veículo e dei partida no mesmo, o autor entrou com a pistola na mão, pediu para ele não desligar o veículo, apontou a mesma para mim e evadiu do local. A polícia foi chamada e com a ajuda do rastreador do carro, encontrou os ladrões. Saí, só que ele não viu que eu estava com o telefone celular, no qual mesmo possuía o rastreador. Na mesma hora, um amigo acionou a viatura, no qual pegou o meu celular particular e conseguiu localizar o veículo mediante esse roubo. Os assaltantes desobedeceram as ordens de parada dadas pelos policiais e aceleraram. A perseguição terminou quando a viatura tentou interceptar o carro em fuga. O ladrão avançou o sinal e bateu em cheio na lateral deste outro veículo. Logo depois do acidente, os criminosos saíram do veículo. Um deles, segundo a polícia, estava armado e atirou contra os policiais. Os militares revidaram. Nenhum PM ficou ferido, mas os dois suspeitos foram baleados. A dupla foi socorrida até o hospital Odilon Berens. Um dos homens já chegou morto à unidade. O outro deu entrada em estado grave e foi direto para o bloco cirúrgico. No carro que foi atingido na Avenida Ivaí, no bairro Dom Bosco, em Belo Horizonte, estava apenas o motorista que seguia para o trabalho. Ele não ficou ferido. Muito assustado, preferiu não gravar entrevista. O local foi isolado até a chegada da perícia. A viatura e os dois carros ficaram danificados. Pior para a vítima do assalto, que ficou sem transporte para trabalhar. Triste, né? Porque eu preciso do veículo aí para poder trabalhar no dia a dia. É o meu meio de trabalho aí, né? É o meu meio de conseguir meu dinheiro no dia a dia aí. E realmente vai ficar uma situação complicada. Não tem outro o que fazer aí. Então, realmente aí vai complicar a minha vida bastante.